Chegou o grande dia de testar a atualização, abrindo o jogo, ver as novidades, comprar o Passe Royale E é claro, eu vou dar Passe Royale pra vocês aqui do canal É isso, estamos abrindo o jogo aqui pela primeira vez junto com vocês Pra poder ver o que acontece de diferente Até a inicial a gente já viu que tá inundando, tá uma loucura Já veio o banner aí de atualização, a primeira temporada chegou, temporada 1 Passe Royale está na área, ganhe um visual de torre, um emote, outros prêmios Aproveite a nova carta, a nova arena, os novos modos de jogo e mais E aqui a gente já vê o início de uma nova era, Passe Royale, rapaziada A partir de agora teremos temporadas no Clash Royale Temporadas com temas, né, com temas como a gente já conhece em outros jogos E aí com possibilidade de comprar o Passe Royale e conseguir ganhar skins, ganhar as novidades da temporada E também aí tem muitas coisas legais como reentrar em desafios sem pagar gemas Olha que loucura! Bom, vamos lá, vamos colocar aqui legal Fechou a temporada, eu fiquei com 6.014 troféus Eu cheguei mais acima, eu cheguei a 6.129 Mas fechei com 6.014 Por conta das coisas que nós estamos fazendo aqui nos Estados Unidos Não deu muito tempo de ficar focando tanto Mas foi uma quantidade boa de troféus Vamos lá, vamos ver aqui o que acontece Estamos aqui com 4.075 Voltamos para 4.075 Fechamos aí bem É, na verdade para pegar os bônus a partir de 4.075 Até 5.000 e pouco Que é onde eu vou resetar nessa temporada Então vamos começar agora já coletando todas as recompensas Que nós ganhamos por chegar aí Resetar e ficar com 5.000 troféus Vamos abrir aqui esse bausão O bausito do relâmpago Jaula, ganhamos jaula E vamos tentar trocar aqui essa carta épica Balão também Precisa de mais trocas aqui Tem espelho, não quero Tem veneno, já está no máximo Tentar a última vez Boa, agora funcionou Jaula e o Goblin gigante Muito bom, essa deu bom, hein Agora pegar aqui mais um pouco de ouro Também Mais umas cartas épicas Ex-Bow, para mim tanto faz Então está legal Baú lendário Baú lendário O primeiro baú lendário que a gente ganha aí com 4.525 Está aqui na mão Comenta aí embaixo qual a carta lendária que vocês acham que vai vir neste baú Vamos abrir agora juntos Coletando aqui para ver a carta lendária Tomara que venha tronco Princesa Não veio tronco, mas veio princesa que morre para o tronco Princesinha para a gente aí Mais uma carta lendária 4.700 Vou coletar aqui a recompensa Ouro Token lendário Isso é muito bom Token lendário para a gente aqui Mais uma carta lendária que a gente vai poder trocar Baú épico Baú épico para a gente aqui também Barril de Goblins Lançador Dragão elétrico Muito bom E agora Já está no máximo também Ou tem cartas para ir para o máximo Esqueleto gigante também Bom Chegamos aí Resetamos com 5.007 troféus Temos que subir aqui tudo de novo Para tentar pegar Eu cheguei aqui 6.129 Se não me engano Vamos até dar uma olhada aqui Para poder confirmar Eu cheguei aqui É, não aparece Ah, aparece sim Aparece sim Aparece aqui ó 6.129 Foi o meu recorde Mas o meu recorde aí de fechamento Foi 6.014 Porque foi quanto eu estava Quando fechou a temporada É triste né Devia ficar O outro recorde Não esse Bom Vamos deixar aqui abrindo Um baúzão Aqui também Ah, tem aquela questão ali ó Crie Obtenha o passe royal E crie uma fila de baús Que serão abertos automaticamente Que bacana Isso é muito legal Eu posso deixar aí Já na sequência Os baús parecerem abertos Não precisa ficar entrando Para abrir eles Bom, eu não vou abrir o baú ainda Vou abrir só esse daqui Na verdade Para poder pegar Porque já está aberto E a gente vai ver daqui a pouco Como a gente vai fazer Com o passe Calma Que vocês vão poder ganhar Passe royale Manos Vamos pegar aqui em cima Um baúzito aqui também Para poder Fechar esse Essa missão Abrir o baú épico Mais um baú épico Para a gente Fúria X-Bow Tomara que venha a carta Opa A carta que eu preciso Carrinho de canhão E agora Exército Esqueleto Está bom Não tem problema Doze dele É ouro né É mais ouro Tem ouro para caramba Aqui para a gente Muito bom Aqui tem aqui as Novidades Referente A atualização Também Bom Vamos ver aqui Temos aí algumas novidades Deixa eu ver aqui O deck de emotes Aparece já aqui No deck de emotes Já aparece aqui O novo visual De torre do rei Ali ó De torres Que a gente compra Que a gente ganha Quando compra o passe batalha Então daqui a pouco A gente vai ver também Isso daí Deixa eu ver aqui Mudou alguma coisa Mudou essa questão aqui Do passe da temporada 1 Calma que a gente já vê A gente vê aqui na tela Já o barco A nova arena Lendária Que é essa daqui Que por enquanto Vai ser O barcão Por enquanto A liga lendária A arena lendária Vai ser o barco Vai ser também Por temporada Vamos ver aqui Nessa tela Ah inclusive Eu tenho que pegar aqui Tá no dia de coleta Ah não Já coletei Todas as minhas recompensas Deixa eu ver aqui Aqui a gente tem aqui Os tokens que eu ganhei E vamos pedir aqui Claro Algumas cartinhas Algumas cartinhas Vamos pedir aqui A jaula né Beleza Show de bola Aqui nós temos já Termina aí Em 2 dias e 15 horas O desafio Do pescador Dá pra entrar já aqui Use o pescador Pra ajudar na batalha Ao perder 3 vezes Você está fora Mas ainda terá chance De zerar as derrotas E manter o seu progresso Ou seja Dá pra você continuar Seguindo aí Jogando o desafio Do pescador Utilizando A reentrada Do momento que você parou Você perdeu com 6 Vai continuar com 6 Isso é muito bom também E ó Se você tiver com passe royale Você não tem Limite de derrotas Você continua jogando E é um É GG fácil Você vai fechar os desafios Olha que bacana E olha como ajuda A galera aí Esse passe de batalha Também Muito bacana Bom Vamos parar de conversa E vamos mostrar agora A loja aqui Porque é o seguinte Olha o que nós ganhamos É muita coisa de graça Meu Deus do céu A gente ganhou muita coisa de graça Deixa eu ver aqui embaixo Ganhamos ouro 4 tokens Um de cada E um baú lendário Além disso Ainda tem aí Pra liberar O passe royale Passe royale Pra liberar também Muito bacana Bom Vamos ver então Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Primeira coisa Vamos É claro Pegar aí As nossas recompensas Vamos ver se dá pra comprar Aqui as coisas da loja Eu gosto sempre de comprar tudo Pra poder É Aumentar aí meus Opa Beleza Pegamos tudo Aumentar os pontos estelares Também E a gente vai agora Resgatar os presentes Mano Antes de comprar O passe royale Vamos lá então Resgatando aqui O primeiro presente 5 mil de ouro Muito bom Ah vai abrir aí O peixe na fuça Vamos pegar então Os 4 Os 4 tokens Também Pegamos aqui Os 4 tokens E agora O baú lendário Qual será a carta lendária Que vem Neste baú Comenta aqui embaixo Clicamos aqui Baú lendário Tomara que venha o tronco Vamos lá Tronco 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 Vem tronco Mago de gelo Não veio tronco Veio mago de gelo 9 barra 20 Tá bacana Abrimos ali O peixe na fuça Peixe na fuça Peixe na fuça Agora Vamos então Falar de passe royale Bom A gente tem aqui já Os detalhes do passe royale A gente tem ali ó Passe royale A gente tem Ativar o passe royale Temporada 1 Inundação E a gente vai ter aí Vários Vários Presentes Premiações Conforme a gente consegue Coroas né Então a gente vai aí Até 35 coroas É isso 35 coroas Sendo que na última coroa A gente tem baús lendários E tem coisas legais Porque você pode Resetar aí Trocar cartas Utilizando raios Você vai ver depois Durante o O progresso Eu vou mostrar pra vocês também Já estamos ali ó Consiga coroas Pra liberar essa liga Sem o passe royale Uma liga é desbloqueada A cada 24 horas Durante as últimas 48 horas Serão desbloqueadas Duas ligas Por dia Muito legal hein E aqui no meio Você tem também o visual Da torre Se você obtiver o passe Royale Muito bacana hein Bom Eu vou sortear Eu vou sortear não Eu vou fazer uma promoção É eu vou sortear uma promoção Aí pra vocês Que seguem o canal Bruno Clash Bom A gente vai resgatar aqui A premiação Desse passe royale Mil de ouro Ali pra gente Já resgatamos E aí agora Fica liberar Fica parado ali ó Só amanhã Eu conseguiria Resgatar Esses outros Esses outros prêmios aí Ah não É com coroa É com coroa Consiga mais coroas Pra liberar essa liga Então eu libero a liga Conforme eu pego aí as coroas Então eu tenho que pegar a coroa Se eu começar a liberar As ligas Sendo que uma nova Liga aí Acho que só libera Depois de um dia Acho que é isso mesmo Bom é o seguinte Pra você conseguir ganhar aí Um dos passes royale Você vai ter que fazer o seguinte Vai lá no meu instagram Arroba Bruno Clash Tem essa foto aqui Essa foto Que você tá vendo aí também É o seguinte Nessa foto Você vai curti-la Vai seguir o Bruno Clash É claro Segue lá o perfil Bruno Clash E marca Dois amigos Nos comentários Marca dois amigos Nos comentários As regras estão aqui embaixo Tranquilão pra você E você consegue aí Já está concorrendo Ao passe royale Integral Eu vou sortear pra vocês Três passes royales Então é só chegar lá Curte a foto Segue o Bruno Clash Lá no instagram E fica torcendo Porque o resultado Sai dia 7 do set Fica ligado Você pode ser um dos vencedores Beleza? Bom Vamos aí ativar É claro O nosso famoso Passe royale E vamos Pra GG Vamos lá então Agora É isso Já compramos O passe royale Tá aí liberado Pra gente Desbloqueado GG Conseguimos aí Algumas Boas recompensas Temos muita coisa Pra fazer aqui ainda Mas isso a gente vai fazer Em um outro vídeo O que eu mostro Pra vocês De imediato Já de mudança É Meu nome agora É Dourado Aí sim Rapaziada Tá bonitão Bruno Clash Douradão ali Lindo demais E também Outra coisa A torre do rei Agora Vai ser liberada É só eu chegar ali Na quantidade De coroas Que é tranquilão E liberar O visual de torre Mas isso vai ficar Pra um próximo vídeo Quer também conseguir A sua Quer liberar O seu Passe Royale É só então Participar da promoção Vai lá no Instagram Arroba Bruno Clash E participa Olha que bacana Já posso participar De graça E não preciso pagar Mais nada Pra reentrar É isso mesmo Essas são as novidades Do Clash Royale Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Não esquece de sair Sem Não saia sem dar O seu like Se inscrever aqui no canal Apoiar o canal E é isso mano Espero vocês na próxima E espero vocês no próximo vídeo Tamo junto Não esqueça Boa sorte A todos Nesse sorteio Tamo junto galera É nóis Um abraço Valeu Fui